No Vale do Rio Doce, na cidade de Capitão Andrade, durante a Operação Êxodo da PM, os militares abordaram um homem que manuseava uma garruxa calibre .32 na entrada de uma residência que já era monitorada pelos policiais. Na fuga, o suspeito deixou cair a arma de fogo com duas munições, além de uma pochete, com outros dois cartuchos do mesmo calibre, 33 pedras de craque e cerca de R$ 340. Um com pasta foi surpreendido e preso dentro da casa com outras 19 pedras de craque, 81 papelotes de pasta base de cocaína, 2 tabletes de maconha e 13 munições calibre .22. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.